As vezes tenho vontade de gritar seu nome Ou de te ligar para ouvir sua voz pelo telefone Te confessar que você é tudo na minha vida Sem você comigo minha estrada não tem saída Cada dia longe de você parece um ano O meu coração bate repetindo que ainda te amo Mas você se foi e o tempo parou e eu não percebi Hoje estou sofrendo sentindo a falta de você aqui Agora viva a ilusão de te ver voltando Na esperança de outra vez poder te abraçar De madrugada eu perco o sono te procurando Falando sozinho me esforçando pra suportar Mas a saudade é dor impossível de controlar Sem perceber eu olho no espelho e me ponho a chorar Cada dia longe de você parece um ano O meu coração bate repetindo que ainda te amo Mas você se foi e o tempo parou E eu não percebi E eu não percebi Hoje estou sofrendo sentindo a falta Mas você se foi e o tempo parou E você se foi e o tempo parou E você se foi e o tempo parou Sem perceber eu olho no espelho e me ponho a chorar Sem perceber eu olho no espelho e me ponho a chorar E você se foi e o tempo parou E você se foi e o tempo parou